Imparcial, polêmico, jornalístico, policial. A partir de agora, a notícia é em cima da hora. Roberto Lira Alô meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Deus por tudo. E a gente traz informações exclusivas de primeira mão da área policial. Notícia em tempo real. Informação urgente para vocês. No dia de ontem, nós trazíamos informações a respeito de uma moto verde tomada de assalto no município de Heriutaba. A informação era que uma moto foi tomada de assalto por volta das 4h40. E isso teria acontecido na rua Oswaldo Honório Lemos, em frente a um bar. E aí, a vítima teria sido a pessoa de nome Felipe Mendes de Souza, residente do Riacho das Flores, Heriutaba. Na ocasião, a vítima entrou em contato, familiares da vítima entraram em contato com a nossa página Roberto Lira no Facebook para pedir que nós divulgássemos para aumentar as chances de a moto ser recuperada, ser encontrada. Pois, graças a Deus, meus amigos, nas últimas horas a gente recebeu, inicialmente eu recebi uma ligação do nosso colega radialista lá de Nova Russas, Denis Lima, que dizia, que nos dizia que o sargento Leite do Raio, dos policiais militares do Raio de Crateus, teria encontrado uma moto verde em Crateus e poderia ser uma que foi, né, essa que foi tomada de assalto em Heriutaba, olha só, lá em Crateus. E aí, o meu colega radialista Denis Lima, lá de Nova Russas, né, recebeu essa ligação do sargento Leite e entrou, o nosso colega radialista entrou em contato comigo, né, pra falar comigo que iria repassar o telefone para o meu contato para o sargento Leite e aí eu comecei a conversar com o sargento Leite e a gente conseguiu contato com a vítima e, graças a Deus, foi constatado que realmente trata-se da moto tomada de assalto em Heriutaba, que foi encontrada pelos policiais militares do Raio em Crateus. Olha só, gente, foi assunto, né, agora há pouco a polícia, nesse momento, o Raio está na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus com essa moto, fazendo os procedimentos lá. Aí eu chamo a atenção de vocês, compartilhem, porque a gente vai trazer, inclusive agora, a participação do nosso colega radialista Denis Lima, que fala sobre esse assunto, né, ele que recebeu essa, esse telefonema do sargento Leite e o nosso colega lá de Nova Russas, Denis Lima, nos repassou e a gente foi, né, fazendo as comunicações e foi dando certo. Meu amigo, meu irmão, radialista Denis Lima, direto de Nova Russas, boa tarde. Boa tarde, amigos seguidores aí da Paz da Robert Lira, um abraço, amigo Robert Lira. Dizer que é uma alegria participar desse momento, para relatar como podemos contribuir para que esta família recuperasse o seu bem. O sargento Leite do Raio, Crateus, manteve contato comigo, pedindo a ajuda, né, o auxílio da gente para poder encontrar o proprietário desta moto que eles haviam recuperado lá na cidade de Crateus. E aí lembrei do Roberto Lira, que faz esse brilhante trabalho aí na região, é, mas tive contato aqui com o colega Luiz Souza, da nossa co-irmã Rato Seara, ele me repassou o contato com o Roberto Lira, falei com ele, rapidamente fiz a ponte entre o sargento Leite e o Roberto Lira, e graças a Deus, deu tudo certo, e estas pessoas, né, esta família de cidadãos aí que estavam apreensivos com a perda do seu bem, vão poder agora tê-lo de volta. Então, a gente fica grato a Deus, através do trabalho, né, e com essa parceria com os colegas, essa união que é muito importante, dependente do veículo que estejamos, é, que no final, nosso trabalho sempre é para contribuir com a população. Então, a gente fica grato a Deus e feliz em poder ajudar o próximo nesta situação. Um forte abraço, grande Alberto Lira, um dos grandes profissionais que a gente respeita pelo trabalho que desenvolve, não só em Varjota, mas toda a região, e dizer que estamos sempre por aqui, à disposição do amigo, dos amigos, e daqueles que, porventura, necessitarem, puderem ajudar. Um forte abraço, Roberto, bom final de semana aí para todos, fique com Deus, e até uma próxima oportunidade. E aí, portanto, meus amigos, o colega Denis Lima, que entrou em contato com a gente, né, porque o sargento Leite, do Raio de Crateus, entrou em contato com ele, dizendo que a moto que eles aprenderam lá em Crateus, né, poderia ser uma moto tomada de assalto em Heriotaba. E aí, quando foi falado em Heriotaba, o colega Denis Lima, né, se lembrou da nossa página, Roberto Lira, ele sabe que a gente faz aqui a cobertura da região, e interessante que ele nem tinha meu número, né, nosso colega Denis Lima, mas ele entrou em contato com o Luiz Souza, da Rádio Seara, de Nova Russas, da qual eu também sou correspondente, eu faço uma participação, e o Luiz Souza passou meu número para o Denis Lima, o Denis Lima entrou em contato com a gente, e fez a ponte para a gente falar com o sargento Leite, e através da gente aqui, da nossa página, a gente fez a ponte entre, de ligação entre o sargento Leite, e a vítima, que teve sua moto tomada de assalto. E aí, graças a Deus, foi confirmado que realmente é essa moto que foi tomada de assalto, em Heritaba, que foi recuperada, foi apreendida pelos policiais militares do raio, lá de Crateus, lá mesmo na própria cidade de Crateus. São essas informações, e eu fiquei muito feliz, meus amigos, eu fiquei muito feliz de poder entrar em contato com a vítima, familiares da vítima, e dar essa boa notícia para eles, olha, tem tudo para ser a moto de vocês e tal, estava dando só uma diferençazinha no número da placa, mas a gente já imaginava que era alguma falha que houvesse acontecido, mas a gente já imaginava que seria essa a moto da vítima mesmo. Já pensou, meus amigos, tomada de assalto em Heritaba e ser recuperada lá distante, no município de Crateus. A gente vai trazer aqui um áudio de familiares da vítima, falando, um áudio da vítima e de familiares da vítima, falando sobre, muito felizes com a moto, que graças a Deus foi encontrada, né? Vamos ouvir. Meu bom Deus, meu irmão velho, graças a meu bom Deus, bem-me e obrigado também ao Senhor também, porque ele tem colocado, colocado, tem ajudado aqui, se não fosse para o Senhor, já não teria a acelar ainda, né, Samoa? Porque é um negócio com o policial, né, para chegar e avisar, né? Então, agradeço também, falei já com o Sargento, que é até o Sargento Leite, falei para ele já, já, se quiser segunda-feira, estou querendo ir buscar ela, segunda-feira, arrumar um carro e buscar ela. Viu? Roberto Leiro, muito obrigado, viu? Roberto Leiro, muito obrigado, viu? Se não fosse você, a gente não tinha conseguido achar essa moto. Nunca que a gente ia saber que essa moto estava em Catré hoje, se não fosse por você. Obrigado, que Deus abençoe, hoje e sempre, viu? Tá aí, meus amigos, temos que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso e às vezes ele usa quem ele quer, usa o policial, usa o comunicador, seja qual for ele, né? E Deus é que é realmente maravilhoso e a gente fica feliz demais, viu, gente? Então, graças a Deus, a vítima nos confirmou que realmente é a moto, o Sargento Leite também nos confirmou e o Sargento Leite disse, olha, Roberto, eu estou nesse momento na Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, fazendo os procedimentos, porque quando a Polícia Militar apreende um veículo, ele tem que levar para os procedimentos na Polícia Civil, repassa o caso para a Polícia Civil que faz os procedimentos lá, né? E aí o Sargento Leite nos falava que assim que terminar lá esses procedimentos, apresentando a moto lá e fazendo os devidos procedimentos no papel, né? Hoje, todo dia tem que ser no documento, tudo tem que ser no papel, então ele disse que assim que concluir tudo, ele vai nos enviar os detalhes, né? De como foi apreendida essa moto lá em Crateus, moto tomada de assalto em Heriutaba. Então, vocês aguardem que tudo indica que com a ajuda e permissão de Deus ainda hoje a gente deve trazer, fazer uma nova live com os detalhes repassados pelo Sargento Leite do Raio de Crateus a respeito da apreensão desta moto. Ok, meus amigos? Então, a gente realmente fica muito feliz aí de saber que essa família recuperou a moto, e nós vamos nós vamos daqui a pouco já está confirmado, viu gente? O Sargento Leite já Polícia Militar Raio de Crateus Equipe 01 já está nos repassando detalhes aqui de como foi localizada essa moto lá em Crateus. Ok? Então, é algo muito gratificante a gente vê que o cidadão trabalhador está recuperando seu meio de transporte para o para possuir o qual, né? Tanto lutou certamente, tanto trabalhou. Mas fico alerta também, viu gente? Alta, é, me parece que o caso aconteceu por volta de 4 da manhã, né? Então, é bom evitar, gente, a gente fazer nossa parte, ter cuidado, evitar, evitar, é, então, estou ouvindo áudio aqui, estou ouvindo áudio aqui, olha só, olha só, estou recebendo aqui um áudio, né? Dizendo que os, é, a polícia está recebendo a informação de que o, os acusados que roubaram essa moto em Heriotaba e que agora foi encontrado em Crateuza, eles teriam seguido em direção a Varjota, ok? Então, essa informação está chegando a polícia, né? E, através da polícia está chegando a nós, tá certo? Mas, vamos ver, né? Vamos aguardar se passei apurada essa informação e checar se é verdade ou não, provavelmente a polícia militar na pessoa do, aliás, a polícia civil na pessoa do delegado doutor Afonso Timbal deve apurar melhor a informação. Portanto, meus amigos, estamos aqui muito felizes com essa recuperação dessa moto, porque se trata de um trabalhador pai de família, residente na zona rural, né? Segundo informações, é um agricultor, seria um prejuízo muito grande, né? E com certeza deve ajudar no trabalho também. Então, tá aí a informação gratificante que a gente repassa para vocês com muita satisfação da área policial em cima da hora. de primeira mão para vocês aqui, viu, gente? Em tempo real. Informação urgente. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Crotá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil, Sextão do Lar, o Leopoldo, Henrique e o Taba, representante da água mineral Acácia para a região. E agora, com a novidade, o setor de padaria onde você dispõe daquele pão da hora a partir das três da tarde. Apoio cultural também de lojas Águia com a grande promoção onde você compra e paga todo ou qualquer material de construção em até doze vezes sem juros, parcelado em doze vezes sem juros pelo preço de à vista, o menor preço de à vista parcelado, espedaçado em doze vezes sem juros. Isso é muito importante. E lembrando que eles também fazem entrega em domicílio para todas as cidades da nossa região. E ainda você entra em contato pelo WhatsApp 99 966 1001 Portanto, meus amigos, vale a pena, né? Lojas Águia um empreendimento do nosso amigo Aristóteles Linhares em nome de quem a gente cumprimenta todos os funcionários, parceiros, servidores desta grande empresa. Apoio cultural também de Cleone Ximenes empreendimentos em Varjota Malvelaria, Marmoraria e Vidraçaria Apoio cultural também de Edgar Procopio Corretor de imóveis intermediando seus sonhos vai comprar ou vender imóvel, seja residencial ou comercial, fale com ele. Apoio cultural também de Lira Perfumes e Cosméticos da RinoD do Brasil. Você pode pagar em até duas vezes sem acréscimo, entrega facilitada e você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 993799537 prefixo 88. Portanto, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês, a gente já vai encerrar a nossa live para trazer uma outra live com mais detalhes que o Sargento Leite direto de Crateus está nos repassando a respeito da apreensão dessa moto lá em Crateus, moto essa tomada de assalto em Heriutaba. Ok, meus amigos? Graças a Deus, parabéns aí ao cidadão que recuperou sua moto. Portanto, meus amigos, que Deus abençoe e proteja você e sua família e até a nossa próxima live já já, se Deus assim nos permitir, com a ajuda, permissão e proteção de Deus. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.